Agora acho que foi Conectando os servidores online Aí foi Aí Deu bom Pega cerveja pra mim ali na geladeira Aqui ó, tem o modo Rápido de arcade né Acho que tu tem aí Classificado né É isso mesmo que dá pra tu É Peraí que eu tô voltando pro jogo Peraí Peraí Movido por inatividade Que vacilão Tô inativo É a branca sem ser amarela É É A branca sem ser amarela É Eita bicho Mas foi Obrigado Terminou de pagar ele? Terminou de pagar por ele Não falo que foi É É É É É É Pronto Agora eu tô de volta Beleza Então põe modo rápido ali Jogou rápido Tchau Sabe rapaziada aí da live Valeu pela presença de vocês Quem for chegando já deixa aquele like maroto Compartilha, se inscreve Dá aquela força Compartilha aí no seu Facebook No seu Instagram No seu Twitter Pra dar aquela força pro chacal Beleza? Dito isso Espera um pouquinho que eu vou pegar meu Antes que eu esqueça Deixa eu pegar Meu control freak Porque depois eu vou ficar chegando Eu tô errando por causa do control freak E vai ser verdade Pronto Eliminei as desculpas Já peguei meu control freak Sem desculpas agora Tu conseguiu entrar mano? É Entrou, viu? Sim, sim entrou Tá ali ó Meu esquadrão tá eu e você É Vamos fazer Vamos fazer 80 eliminações É isso Execute 4 inimigos Eu não lembro como eu executo o botão Beleza Que coisa Pra starting Que coisa É Ah, agora tá parecendo que cada personagem leva com ele. É importante. Então melhor eu... Vou pegar esse aqui. Hum. É nóis contra um time completo. Tem um bom monte de nuvem, então tá tranquilo. Você é level 2, então você é o segundo melhor do time. Em teoria. E em ping também. 4 e 2. É, meu ping 28, 27. Tem uma localização entre 4, velho. Falta só entrar mais um no nosso time. Eu não lembro o botão que executa. Tem que fazer 4 execuções. Não é difícil. Aí vai iniciar, hein? Ó, o esquema disso aqui é jogar recuado. Logo encontrarão equipamentos melhores à disposição. Não me decepcionem. Joga recuado e sempre em couve. Beleza, Akirs. Vambora. Fica com o papai. Aí, errei o carregamento Diga-me, sim. O que eu tive? Ouuu... Double Kill! Ai, eu quase matei o maluco ali Boa Iroh É hora de matar! Você queria me ajudar aqui? Nossa... Um maluco aqui, ó... Dando sopa Vem, vem, vem Ah, merda Vem 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 Os Ainda não acabou. Acabou minha bala, velho. Boa. Boa. Como executar mesmo? Aí. Eu venho aqui pra ir. Não estamos ganhando de fumaça. Me deu bem. Aí. Eu preciso mudar de arma. Vou aproveitar isso muito bem. Não posso pegar a cover? Ah, dá até dar, mas é muito ruim. Não precisa achar bala, velho. Massacrar. Muita situação aí, Edson. Estão muito calados. Granada de fumaça. Tem munição ali, mas não vou conseguir pegar agora. Sai daí, sai daí. Ah, droga. Fiquei queira derrubar ele antes. Tá bom. Tá sem bala já. Beleza. Toma, seu nojento. Toma, seu nojento. Toma, seu nojento. Tem um botão tudo, velho. Oi? Tem um botão tudo, mano. Tem um botão tudo, mano. Me matando aqui, velho. Vamos voltar lá. Nojento. Doa. Doa. oi 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 boa noite e aí Eu vou machucar alguém com isso aqui. Ah, eu vou machucar alguém com isso aqui. Nossa, eu não lembro como funciona essa arma, peraí. Ah, isso foi uma bosta. Hum, não lembrei. Mas errei o tiro, não adianta nada. Tá vindo. Tô sem bala. Ah, ih, 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 ih. Há ih, ih, ih. É um doceiro hardаст. Vá. Ahn, vá. Ahn, vá. Tens que eu sou impedido. Tens que nós estamos aqui. eles estão morrindo pistola não mata nada você que tinha morrido caraca não cai esse maluco que isso ah volta aqui benzinho não vai jogar tanto assim e finalizar mais um ah que morrido está pegando o cover só por curiosidade ah não vai tentar isso de novo ah aconteceu né maior e melhor pronto finalizado tinha aqui um afk a gente está perdendo de pouco só para recuperar ae boa da merda preciso de ajuda aqui ótimo o cara só quer saber de fazer aqui ae não chegando vinte e três vinte e três opa boa mano não não pega a bala isso então lá do outro lado vamos dar a volta só tá onde eu queria andar contigo né não sei onde tu tá não mostra o nome dos companheiros tchau vamos não nem nem vai se ae É horrível ser você! Você sabe o que é isso? Não, 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 não. ai ai caí mano droga que merda você acha que travou tudo congelado pra mim tá tudo bem ai antes aqui tá o jogo tu digo tá rodando os caras tá tudo parado consegui munição os inimigos não estão se mexendo agora acho que tá normal agora eu vou embora e agora eu vou embora não é a minha primeira vez sabe não é a minha primeira vez não é a minha primeira vez não é a minha segunda vez não é a minha segunda vez se eu não vou embora eu não vou embora não vou embora seja Ah, mano. É tu caído aqui? Ah, caído. A de 12 bagaços, todo mundo tenta reviver, de vez em matar. Não dava até pra matar, mas... Tá bom. Reativando. Dá a volta neles. Ah, droga. Na hora que eu peguei um couve, explodiram eu. Que eu tomo uma paulada, velho. Hum. Literalmente tomo uma paulada, né? Eu vi ali que tu morreu por um caibro. Morte, porra. Um. 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 em desvantagem, mas não foram resultados ainda. Oh! Toma esse tiro na cara, seu otário. Toma, seu trouxa. Ah, eu vou machucar alguém. Granada de choque! Otário. Tira a sua vez que não ia. Tem que aprender a contar os tiros. Granada de flecha lançada! O que foi? Machucou? O quê? Já no chão? Ah, vou aproveitar isso muito bem. Granada incendiária! Granada incendiária! Granada incendiária! Beleza, tá suave. Aí, ganhamos. Esta é uma guerra que pode ser vencida. E com gears como vocês, é uma guerra que será vencida. Hum, joguinho. Ó, melhor da partida. Uhul! 26 eliminações e 25 quedas. Quedas é quando você derruba o inimigo, entendeu? Dá pra tu entender. Ah, é? É você, na verdade. Você matou... 9... Ai, não deu pra ver. Mas ali é... 75 vezes. Não, queda é quando você derrubou o cara, mas não finalizou, entendeu? Nada. Ah, tá. Eu ganhei uma lancer de teste. Muito bonito. Tem que eliminar mais um inimigo. Tem que eliminar mais um inimigo. Eu achei que era 3, mas é 4. Agora a gente volta pro próximo mapa, né? Acho que é isso. Eu vou jogar com o maluco aqui, ó. Eu joguei com ele da outra vez. Eu tô no... Eu tô no lobby. Então, tu caiu. Pera aí. Acho que tu apertou o botão errado. Me convida aí. É que eu acho que de vez que tu voltar pro próximo bagulho, tu apertou o B. Coisa de Apex, tá ligado? Possivelmente. É, não pode apertar o B. É, então. Porque ele continua. Ele pergunta qual o próximo mapa. Tipo, continua. Só coloca a chama. Quem vai sair um vai chamar um pra completar o time de novo, a equipe. Não vai todo mundo buscar a partida de novo. Continua as mesmas pessoas jogando. O meu não sabe aqui. É, o meu tô indo porque eu aceitei teu convite. Eu tô aguardando o host. Então, quando tu fizer tuas bagulho aí. Colocar a partida, vai. É, jogo rápido, é, né? O meu equipe, isso aqui. Sem ser lá. Tem que jogar mais... Jogue dez partidas. É só esperar. Ah. Ah, jogo rápido, já queijo. Tá variando a qualidade de partida. Personalizar armas. Minha lancer. Deixa eu deixar minha lancer bonitona. Tipo, Capitão América. Obrigado. Obrigado. Partida criada, carregando o mapa. Clive. Vamos fazer mais uma eliminação. Tá jogando com qual personagem? Só pra ver se eu te acho, né? Eu tava jogando com o JDP. Caramba, aí fica um pouquinho o Bel. Agora eu vou jogar com o Negão ali. De óculos? Ah, igual o meu então. É. Ele é mais sniper, ele. Tipo, é arma semiautomática, esquema dele. Ele começa com uma automática, pelo menos. Ele começa com uma automática, pelo menos. Ele começa com uma automática, pelo menos. Não, mas eu entrei com o JD. O loirinho? É. Ah, beleza. Tá tudo parado pra mim aqui. Não vê ninguém. Opa, só foi eu falar. Não vê ninguém, mano. E aí. Ah, beleza. ğl Davi? Não dei schizophrenia. Ah, certo? Não... Ok, já que você vê uma defesa? Faz isso? Agora eu estou escutando mais explosões. Ah! GA لم! merda aí de novo oi 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 Eu tomo na boca pra ficar ligeiro. Ah, velho, que mentira, mano. Otário. Adoro quando os caras querem, tipo, me matar na faquinha. Porque aqui é uma serra, não é uma faquinha. E tomo invertida. Não é possível, mano, que ele sobreviveu a tantos tiros, mano. Ah, mano, esse Josué é infinito a vida dele, velho. Hum, puro, velho. Ah, velho, vai... Isso é pra deixar de ser, otário. Isso é pra deixar de ser, otário. Aí, caraca, logo uma marretada, mano. Isso é pra deixar de ser, otário. Porra, minha arma não derruba ninguém, mano. Não entendi ele. Tu matou ninguém? Não, minha arma não derruba ninguém, mano. Tem que dar três tiros e minha cabeça explode. É, quer ter que mirar na cabeça mesmo. No corpo, eu ia dar muito pouco dano. Ai! Ah, o cara me matou com corrente, mano. Vai se lascar, velho. Tem que pegar se você acha que consegue. Cuidado! Granada de flash! É, querida! Hum. Hum. Dama de Deus, mano. Cercante. Granada de Fresh lançada! Fечь! Hum. Hum. Anda comigo, pô, anda comigo Ai, tô travado, tô travado, ai Ah, droga Cadê, ó, vai lá pro canto direito do mapa Tudo na direita, lá Pra você andar junto Não, tô te vendo, fica aí mesmo Fica aí mesmo que eu vou te encontrar Não sei onde tu tá aqui, ó, né, tu aqui, ó, esse loirinho É Ué, vem comigo Eu sou o negão de óculos, é Indo correndo, agachado aqui, ó Não, eu não tô com o negão de óculos Não, tu, fã, corre comigo Tu não é o que tá no, ó, o cara do teu lado aí, ó Não, não é tu não, isso Ah, velho, vai te matar Vem, puta merda Hum, eu não sei onde você tá, mano Ai, tem um tiro de sniper Jogando um flash Inimigo, meu Vocês estão perdendo para um bando de cães idiotas Cadê tu, mano, não precisa achar tu Cadê, ó, vamos marcar um lugar Pega um ponto de referência onde tu tá Pra gente se encontrar Aí, mano, minha arma não mata ninguém, velho Cadê, Edson Edson, onde tu tá Não põe um de referência aí Nossa, tem muito maluco Cara, eu não tô te achando Ai, de sniper, velho Tomei de novo Não, tô te vendo agora Fica aí, fica aí, fica aí Ah, mano Mano, 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 mano O cara é muito bom Eu sou muito ruim Eles são monstros Insetos desmiolados Como vocês foram derrotados por isso? Mano, acho que eu caí 30 vezes e matei um cara Vamos ver Oito Cara, mano, 32, 20 Eu matei oito e morri sete Sim Já chegou? Um decoração, all pay Level 6 Olha lá, B sai da partida, tá vendo? Isso que tu apertou da outra vez E aí, Gui, beleza? Um salve aí pra ti Nessa partida a gente vai ter que sair, pelo amor de Deus, né? Que não dá pra continuar com esses caras aí Olha os caras, olha o level dos caras 22, 24 Mas mistura, entendeu? Pode ser que um cara bom que tava do outro lado vai pra gente, entendeu? Olha, esse Josué foi o melhor da partida anterior, ele foi pro nosso lado Olha lá, 24, 22 Mas essa partida foi uma vergonha Beleza Beleza Não que as outras não tenham sido uma vergonha Pô, Gui Eu sempre gostei de Girls of War Mas um online dele nunca foi Uma coisa que eu joguei muito Agora o online dos cinco Eu tô achando sensacional Não é nem questão de moda, nem nada disso Isso é a jogabilidade mesmo Mano, agora não vai ser difícil saber quem é você Porque os bichos é tudo igual pra mim Eu sou que tem um capuz na cara Se assim pode dizer Mas a de rajada é mais forte Eu matei um Tá bom Agora eu tô gostando do jogo Já foi quatro Só que paradinho Aí matei dois Tá bom Aqui É que esse jogo é menos acertar tiro e mais posicionamento Aí toma Toma Otário Oh, yeah Quatro kills Oh, yeah Cinco kills Tá muito além dessa capacidade Ai, merda Tá caído aí Mas tem um cara lá em cima atirando Já era Finalizaram Ficando sem bala, mano Eu não consigo fazer muita sequência de giro por causa disso Acabam as balas e eu não sei Muito onde pegar a bala Acabou minha bala Vou ter que dar um rolê Eu só acho bala Normalmente tem no meio do mapa Foi cinco É, tá muito bom O que é isso? É, tá muito bom Como assim? Não dá Não tem Friendfire É Oi 8520 é débito Minha arma Minha arma Minha arma É, tá muito bom É, tá muito bom Oh, caramba Ah, finalmente Filha da mãe Mano, eu não preciso de bala Eita Corre que tá vindo Ó o bicho vindo, moleque Ó o bicho vindo Ó o bicho vindo Ó o bicho vindo Eu tô achando que tu tá indo até o final, mano Por isso que eu queria ver tu jogando Em final, quando eu falo até o final, é o final da briga, entendeu? Eu tô achando que tu tá fazendo isso, tipo Tu começa a meter bala e vai até um dos dois cair, entendeu? Eu tô achando que isso que tu tá fazendo Tem que saber sair fora aqui Ah, porra Tem quatro caras de uma vez só Jogou o que, uma Bazuca, né? Peguei o bagulho Nem sei que arma que era essa, mano Eu acho que deve ser da serra Pra matar um monte assim É Como eu não matei esse leozinho, velho Como eu não matei esse leozinho, cara? Aí, acabou a bala Ah, droga, caí Pelo menos agora eu vou ter bala Tava sem bala até agora, velho Olha o maluco do nosso time Se matou ninguém, já tem uma par de kill, mano Já morreu uma par de vez, mano Isso é doido Ih, maluco bugado, velho Ai, cara Vem mesmo, notário Ai, 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 ai Ai, droga Tentei fazer milagre Matar os três de uma vez Morri Só matei um Ai, alguém Foi o que eu pensei Ah, não, para, velho Mano, nasci já na briga, velho Caraca, morremos com o mesmo cara Que isso Um, cinco, dois, duas, seis, tenham 、shot Otário Otário 2 kills. 1.0. 1.0. Esse aqui é aqui. Ai, não deu tempo de correr. Tá acertando meu calcanhar e me matou, mano. Cê é doido. E aí, boa time Eles estão ali no meio, só deixando Otário Vai atirar à vontade Vai atirar à vontade Mano burro, hein? Ô Pedro, você é burro, hein? Ah, não podia ter errado esse tiro Aê Boa time Têm você Lançado ogro Hum, taquei bomba no maluco pra ficar ligeiro Eles estão te batando. Por que eles te batem? Ah, nas costas, velho. Nossa, os caras chegaram pelas costas. Esse cara tá jogando em time, pô. Tá embaçado de ganhar também. Ué, tu tá com 14 kills já, hein? Não reclama não, hein? Oi? Mas tá jogando contra equipe e tu tá com 14 kills, então não chora, hein? Não tá jogando contra um squad aleatório. Cata a comunicação. Merda. Bom, pelo menos fazia tempo que eu não morria, velho. Hum, então. Ai, caraca. Trouxa. Ai, quando esses caras aqui que não tá jogando... Um dos caras que não tá jogando em time, a gente pega e aproveita, hein? Fica dando sopa. E... E os caras que tá jogando em equipe, não, mano. A gente tá... 42 e 45. Não tá tomando um curo. E eu já rio. Eu tô com a minha mão. Eu tô com a minha mão. Por que isso? E eu tô com a minha mão. Ai, carai, que não me viu, mano. Ah, não me viu, otário. Agora volta. Um cara de longa e boa ali. Cuidado, mano. Boa! Poxa, velho. Beleza! Daquei fogo lá, velho. Droga! Beleza! Os caras não tem recuo nenhum. Os caras é bom, hein? Já acostumado a jogar o jogo. Nas minhas armas ainda tem recuo. Eu sou amigo, cara. Parece atirar em mim, seu burro. Tá assustado, né? É, mano. O cara fica atirando em mim... Acabou. Vamos ver quem foi o melhor da partida. A gente perdeu, mas não perdeu, feio, não. Ó, foi o melhor da partida ainda, hein? Vinte kills, onze quedas. Printa de novo. Se eu cheguei dez kills, foi muito. Ó, e o... Tu fez quatorze kills e morreu nove vezes. Eu fiz vinte kills e morri seis vezes. Eu, mano, vou parar aqui que eu vou comer, hein? Beleza. Quando a gente for voltar, eu tô aqui. Vai continuar aí, ou...? Vou. E aí eu vou fazer, pelo menos... Tô com sessenta e oito kills, preciso fazer oitenta kills, que é a missão. Beleza, fechou. Qualquer coisa eu te chamo aí. Beleza. Falou. Falou. Vamos continuar nessa partida mesmo, vai. Acho que nessa daqui eu já consigo. Sessenta e oito. Acho que eu consigo as vinte, vai. Não, eu peguei... Não dá pra mudar o personagem? Não me arrependi. Vou me arrepender de pegar ele. Eu não quero a arma automática. Tem pouco dano. Eu acho que eu vou cair com... Com os malucos que estavam jogando em time. Não, misturou agora. Não. É o best gi foi pro automático. Não sei se vai dar certo. Mas esse jogo tá muito bom, rapaziada. Muito bom mesmo. Vou monitorar o desempenho individual durante esta batalha. Sem precisar mais tempo. Mas quanto melhor se saírem, mais avançados serão seus equipamentos. Jogar com a... Com a... Com a Kate. Ai, caraca. Eu pedi pra mudar o personagem, não deu? Aí, beleza, vai. Eu quero jogar com a Kate. Viu o maluco passando ali, hein? Mandou bem. Granada de fumada. Uma menos. Isso, pronto pra atirar. Pegando uma granada flash. Não dá boa aí, não, velho. Deixa... Não dá boa aí, não, velho. Deixa... Eu gosto muito dessa arma. Não, matou. Era só mais uma. Não, mete a cara, vai. Mete a cara, vai. Eu sei que você vai querer meter a cara. Ah, mano, não vou esperar, não. Não matei, mano. Tá muito fraca, mano, essa arma. Ainda veio aqui, ó. Pegar a munição. Boa. Boa. Me levanta aqui, mano. Boa. Eu agradeço a ajuda, cara. Nossa, já fiz as 80 eliminação, velho. Eu fui rápido. Bem quietinho agora. Na primeira sessão eu demorei para fazer 50. Reserva a munição. Não. Não. Caraca, não acabou. Bora na boa trocação. Ai, ai. O mando ali. Boa, bom amigo. Ah, eu não. Jogando flash. Não era para jogar outro, mas beleza. Boa. 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 O que é o player? Não? Não, não é você. O que não tem nada? Granada é guarding. Ele flew no Internet. A gente morreu! Ah! Ele morreu! Ah! 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 Oh! O que é que é feio? O 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 que é feio?